Olá, meus súbditos! Eu sou o Max Gui e tá de volta o seu rei! Hoje vamos reagir a um vídeo do canal da Felicia Rock. Ela, como muitos outros canais que eu trago aqui, é uma rap geeker, que faz rap de personagens de anime ou de ficções em geral. A Felicia, ela já fez participação em vários outros canais de rap nerd. E a voz dela é insana, a mulher tem uma voz incrível. E dessa vez, vamos reagir a uma música dela. Garota Uchiha. É uma música, pelo que eu sei, inspirada na Sarada Uchiha, filha do Sasuke, com a Sakura. E bom, chega de enrolação porque vocês sabem que eu não gosto não, né? Play! Você quer contar vantagem pra mim? Não está com nada, respeito ou vem pra cima que já estou preparada. Bota do Sasuke, não recorro pra ninguém, no pique de Chihagen. Você sabe que minha mente é muito avançada. Eu posso e ostento, sou filha do fogo. Mas o meu talento veio com esforço. Aprendi com a mama como ser mais forte. Na garra, sem medo, frente a frente com a morte. Já me quer sentir, ouvir, que tu abaixo tem seis boas. Sei que é foda de mentir, mas eu não quero que minha mente é forte. Eu não quero que você ouvir, que tu abaixo tem seis boas. Não quero que você fale que tu me diminui, mas eu sou bosta. Não quero que você fale que você fale que você fale que eu não gosto. De fiada. Meu charingão. Não deixo passar nada. Tipo o garoto de joão, voltou morando na querida. Como o charingão. Não deixo passar nada. Tipo o garoto de joão, voltou morando na querida. Como o charingão. Não deixo passar nada. Tipo o garoto de joão, voltou morando na quebrada. Como o charingão. Não deixo passar nada. Tipo o garoto de joão, voltou morando na querida. Carabela, você é bom demais. Sem me engole, sem me pode me atingir. Por que não faz em metade pra ser ninja de verdade? Fala mal de mim, mas afando o meu folhinho. E se molde, porque sabe que vomitou na roca. Que sei que geral fica buraco. Quando eu deixo inimigos no chão, Caio do sangue do renegado. Sim. A Sarada seria uma protagonista bem melhor que o Moro. Eu não quero sentir ouvir que tu abastei esses boys. Sei que é foda de mentir. Mas não vai negar minha voz. Eu não quero sentir ouvir que tu abastei esses boys. Que tu me diminui, mas sou boss. O seu Bardem na voz. Boa! Boa! T绝. Boa! Boa! Boa usando na rouca das boca. Nossa. Da minha craque. Minha grana. Et zoro. Maria. Snoop da irmã. Troç. E que茀uckt do iеру. Hai! Boa! Boa! E, bom, não tem muito o que eu falar, né? Eu sempre digo como eu acho a Felicia incrível, a voz dela é insanamente boa. Eu acho que eu sempre uso a palavra insana pra descrever a Felicia. E a Sarada, ela é a personagem que eu mais gosto em Boruto. Ela e o Kawaki. Sinceramente, o anime seria bem melhor se a Sarada fosse a protagonista em vez do Boruto. O personagemzinho chato. E adoro muito que a Felicia não exatamente faz um rap sobre a personagem. Ela meio que pega a personagem, a essência dela, e cria uma música inspirada nessa personagem feminina. E ela faz uma arte incrível com essa música. Bom, pessoal, esse aqui é o final de mais um vídeo. Vocês já sabem, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e comente aí embaixo. Ativem o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. O seu Rei vai ficando por aqui e tchau! Tchau!